Bora aí meu povo, bora multiplicar a natureza Pode arrancar a bichona aí Olha lá meu povo, se é mandioca amarela, conhecida como mandioca manteiga, essa é top, essa é a melhor que tem Olha que plantio bonito A grossura desespera Já cortou uma mandioca no meio ali Já vou arrancar da nossa aqui, olha o tamanho pessoal Nossa né Olha só Aê, tu tá bichando Deita ela aí pra ver Olha a grossura das mandioca Olha mano, essa daqui Chuva demais as vezes Olha esse, monstro É louco Meu sou A lag loca é melhor que essa Faz de baixa Faz de baixa Faz de baixa que é melhor que essa Olha Vão ser melhor que essa Dedoe De f*** É nome sem mandioca Não é porneme Olha Deixa eu ver Só que é louco eu sou essa daí Olha o tamanho do before Você é louco Rapaz do céu Isso não gosta não Imagina A carninha de porco, a costelinha Aquele torcinho só para começar Rapaz do céu O ponto de planta é isso Olha aí, saca a bichona Sacana aqui A mandioca amarela Essa é a manteiga Essa é o melhor que tem Olha que o porquinho assado Olha que o porquinho assado Olha que o tamanho do porquinho Arrancou três pés aí Olha só um pé Só o tamanho do porquinho Que deu Praticamente um saco de mandioca Só um pé Olha aí lote da bênção Direto até leste Um pé só deu quase um saco Mais de vista que um pão só E o outro aqui Tá meu pessoal, tô ficando por aqui com esse sacoelho de mandioca 100% orgânica Ela é mantida aqui no esterco de ovelha e de cabra A gente joga no meio aí Já era, ela multiplica Tô ficando por aqui Eu peço pra vocês aí aquele like Se inscrevam no meu canal, tá ok? Qualquer que eu fizer novos vídeos interessantes como esse daqui O YouTube enviar diretamente pra vocês Se vocês gostaram do vídeo aí Eu peço aí que Compartilha aí nas suas redes sociais Com seus amigos, tá ok? Pra dar uma ajuda aí no No meu trabalho, tá bom? E não esqueça Vamos multiplicar a natureza sempre Fiquem todos com Deus E não esqueça